Olá, te damos as boas-vindas ao canal do Uncomo. Vamos explicar como fazer a recepção desde o saque até o ataque. Vamos começar com um exercício para trabalhar no posicionamento dos braços, para que fiquem o mais reto possível e a bola saia o mais reta e pra frente possível. Vamos com o primeiro tipo de recepção, que é movendo o pé de fora pra frente. Por exemplo, se você vai pra esquerda, mova o pé esquerdo. Se você vai pra direita, mova o pé direito. Vamos com o segundo tipo de recepção, que é movendo o pé de fora pra trás e elevando os ombros. Preparar? Vamos para a esquerda. Vamos pra direita. Agora, algo importante. Você pode estar se perguntando como posicionar as mãos e os braços. Os braços devem estar o mais próximo possível um do outro para criar uma plataforma plana com os antebraços. Veja, mantenha os braços retos juntos e bata na bola com os antebraços. Bem, vamos ver como receber um saque. Você pode estar se perguntando qual é a diferença entre receber um saque e um ataque. A diferença é que ao receber um saque, a bola geralmente vem mais lenta e precisamos direcioná-la para a área de levantamento. Já ao receber um ataque, a bola vem com mais força e impacto, exigindo que amortecemos o golpe. Vamos demonstrar o amortecimento. Agora, a recepção do saque em uma situação real de jogo. Vamos demonstrar como receber e amortecer um ataque. Vamos mostrar uma dica muito importante para melhorar a recepção. O que acontece é que quando a bola é direcionada para os lados, a maioria das pessoas não eleva ou gira os ombros adequadamente, o que faz com que a bola saia para o lado. Portanto, quando a bola é direcionada para os lados, devemos elevar o ombro e apontá-lo para a área onde queremos que a bola vá. Muito importante! Vamos com a posição inicial para melhorar a recepção no vôlei. Flexione os quadris, mantenha os joelhos semi-flexionados e muito importante, coloque o peso do corpo para frente, na planta dos pés e não nos calcanhares. Mãos à frente, e quando o adversário estiver prestes a sacar, dê o primeiro passo de ajuste. Pronto! Exatamente! Se tiver alguma dúvida, não existe em deixá-las nos comentários abaixo. Nos vemos no próximo vídeo do canal do Uncomo. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!